Música Bruno, Clash na área, mais um vídeo pra vocês, um vídeo de sneak peek Me parece que é o quinto e último sneak peek aí antes da atualização Tá rolando aí nos fóruns que a atualização vai rolar amanhã Então fica ligado aí, se isso se comprovar amanhã teremos um novo Clash of Clans Porque as mudanças foram grandes E essa mudança de hoje que eu vou passar pra vocês é sobre os layouts Vamos aí nessa imagem, a gente consegue verificar aí nessa imagem divulgada pelo Clash of Clans Que nós poderemos ter três tipos de vilas para a nossa vila principal, a vila original ali E três opções para a vila de guerra Então isso vai ser muito bom por conta dos layouts A gente pode fazer um layout de push, um layout de farming E deixar um outro layout pra gente ir trabalhando Ou fazer aquele tal híbrido, que nem sempre funciona tão bem Mas isso é muito importante Na guerra também, a gente pode modificar ali conforme a gente achar Fazer três tipos de layouts pra guerra E utilizar conforme as nossas necessidades Achei muito importante isso daí, muito bom Alguns vão achar pouco, três, mas acho que já ajuda bastante Então aí todo mundo na expectativa pra amanhã Essa atualização surpreender a galera Acho que vai ser bem legal Todo mundo farmando pra cacete aí pra poder catar o Gigante 7 Pra conseguir já tê-lo logo no começo Todas as informações divulgadas naquela foto que vazou Foram cumpridas E acho que então a galera que divulgou Tinha razão Vamos lá, até amanhã Esperamos que isso daí role mesmo Um abraço, muito obrigado a todos Deixa o like Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho